RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos conversar sobre orações coordenadas. Mas antes, vamos relembrar alguns conceitos. Na língua portuguesa, dividimos os enunciados em algumas unidades linguísticas. Essas unidades são a frase, oração e período. Podemos pensar a relação destas unidades como uma cebola. Na parte de dentro, temos a frase. Frase é todo enunciado que possui sentido completo. Ela pode ser composta por apenas uma palavra ou de várias palavras, mas precisa ter o seu sentido compreendido. Socorro! Como assim? Tenho muito trabalho. São exemplos de frases. No meio, temos a oração. A oração é um enunciado linguístico, mas que se caracteriza pela presença de um verbo ou locução verbal. Também pode ser composto por apenas uma palavra ou mais. Entretanto, é imprescindível a presença do verbo ou locução verbal. Choveu muito ontem. Estou lendo Cecília Meirelles. Saia! São exemplos de orações, pois contêm verbo ou locução verbal. E na parte externa, temos o período. O período é construído através de uma ou mais orações, e seu sentido é completo. Estou feliz com a sua evolução. Começou a chorar enquanto ele falava. Comprarei um vestido para presentear minha filha. São exemplos de períodos. Agora, vamos observar algumas orações? O presidente conversou com seus apoiadores e saiu em seguida. Para começar nossa análise, você consegue identificar quantos verbos temos no trecho acima? Isso mesmo. Identificamos o verbo conversou e o verbo saiu. Podemos constatar que o exemplo acima é um período, pois apresenta orações e seu sentido é completo. E este período é composto por duas orações. A primeira é o presidente conversou com seus apoiadores. Já a segunda oração é e saiu em seguida. Perceba que cada oração apresenta sua estrutura completa e independente da outra. Elas somente aparecem conectadas pela conjunção e. Vamos para outro exemplo. Eu não irei à reunião, pois estou doente. Quais orações você consegue identificar neste período? Isso mesmo. Nós podemos separar as orações na vírgula. A primeira seria Eu não irei à reunião. E a segunda oração seria Pois estou doente. Novamente, temos duas orações com estruturas independentes. Ou seja, podemos dizer apenas Eu não irei à reunião ou apenas Eu estou doente. E identificamos os principais elementos de uma oração, que são o sujeito, o verbo e o predicado, Sem a necessidade da outra oração. Neste caso, temos, além da conjunção pois, a vírgula que conecta as duas orações. Estas orações, que possuem estruturas sintáticas independentes e estão apenas justapostas, são o que chamamos de orações coordenadas. Mas, nem sempre as orações necessitam da conjunção para se conectarem. Vejamos os exemplos abaixo. Chegamos à festa, conversamos, cantamos, comemos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Luiz Vaz de Camões. Se observarmos os períodos, percebemos que eles são formados por mais de uma oração. No primeiro caso, temos quatro orações distintas. E no segundo, duas orações distintas. Todas as orações estão apenas justapostas e conectadas através das vírgulas. Ou seja, as orações coordenadas são aquelas que apresentam independência entre os termos que as compõem. Têm como principais características. Apresentam estrutura sintática completa, ou seja, sujeito, verbo e predicado. Podem ser separadas por vírgulas, ponto e vírgula, dois pontos, ou travessão. São divididas em orações coordenadas sindéticas ou assindéticas. As orações coordenadas sindéticas são aquelas iniciadas por conjunções coordenativas. E as assindéticas não apresentam conjunções. Agora, você saberá identificar melhor as orações coordenadas que encontrar por aí. Nós nos encontramos em uma próxima aula. E bons estudos! Tchau! Tchau, tchau . Tchau, tchau. Obrigado.